Música Laurinha, Felipinho Oi mamãe, o que foi? Terminem logo esse banho que eu estou arrumando já o material e o uniforme de vocês, hein? Tá bem, já estamos acabando Enquanto eles terminam o banho, deixa eu separar logo o uniforme aqui O shortinho, a blusinha, o outro short e a outra blusa Separei também os sapatinhos, tem um aqui e o outro tá aqui Prontinho Acho que vou arrumar logo o lanche, depois eu venho aqui pro quarto arrumar eles e aqui eu termino tudo Só peguei aqui a lancheira da Laurinha, vou arrumar primeiro a dela Vou abrir Vamos lá Vou colocar uma garrafinha de suco Suco de laranja, já vem com um canudinho aqui pra ela poder tomar Uma garrafinha de água, assim ela não precisa ficar saindo da sala quando tiver sede Tem que colocar a mesma coisa pros dois Então vai aqui também, um sanduíche, tem sanduíche de queijo e alface Ela adora sanduíche Um pãozinho, esse pãozinho aqui é um pãozinho doce muito gostoso Uma pera Tem que comer fruta, gente, é muito importante Fruta alimenta bastante E uma banana Vou colocar a banana bem aqui E pra completar, caso eles ainda sintam fome, um biscoitinho Eles comem demais, vocês sabem, né? Ah, vou pegar também uma toalhinha pra colocar aqui Peguei essa toalhinha rosinha aqui Vou colocar bem aqui por cima pra ela poder secar as mãos Porque tem que lavar as mãos antes de fazer as refeições Porque pode estar com as mãos sujas, pode ter bichinhos, bactérias, né? Então tem que estar sempre com ela limpinha Aí aqui tá a lancheira do Filipinho Vamos colocar aqui o lanchinho dele Colocar a mesma coisa que eu coloquei pra Laurinha Uma garrafinha de suco Uma garrafinha de água Sanduíche de queijo com alface Um pãozinho Mesmo pãozinho que botei pra um, botei pra outro Um cachinho de uva E uma banana Só troquei uma fruta porque ele prefere a uva E é claro, não posso esquecer do biscoito, né? Senão vai dar até briga E separei essa toalhinha aqui Uma toalhinha branquinha pra ele levar pra secar as mãos Vamos fechar a lancheira Então a lancheira do Filipinho já está pronta E a da Laurinha também Já peguei aqui a mochila do Filipinho É uma mochila de rodinha Porque assim ele não precisa ficar carregando peso nas costas, né? Mochila de pendurar nas costas pra criança é muito ruim Porque a criança acaba ficando até com dor nas costas de tanto carregar peso A gente tem que levar tanto material, né? Então vamos lá A mochila dele é essa aqui Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Olha só Então vamos colocar todo o material dele aqui dentro Vou começar com os dois cadernos Que ele vai precisar pra aula de hoje Vou botar bem aqui Uma caixinha de giz de cera Caso precise pintar alguma coisa Fazer algum trabalhinho Uma tesoura Pra ele poder usar na hora de fazer o trabalho Deixa eu botar assim Tomara que caiba tudo, né? Vou colocar também um lápis Uma borracha E um apontador Deixa eu ver se a mochila dele vai fechar Ah, fechou Olha lá Muito fácil de fechar Nem encheu muito Vou deixar aqui no cantinho Agora deixa eu pegar a mochila da Laurinha Essa mochila rosa com verde É igual a dele Também com alcinha pra puxar Só muda a cor Então vamos colocar o material dela aqui dentro Vou colocar também os dois cadernos Que ela vai precisar pra aula de hoje Não sei se são duas ou três aulas Mas vou levar dois cadernos Vou colocar aqui uns lápis de cor Caso ela queira colorir na hora da aula Uma tesourinha pra fazer algum trabalho Um lápis Uma borracha Já tem uma borrachinha ali Mas eu vou colocar mais uma E tem também aqui um apontador Agora é só fechar aqui a mochila Pronto A mochila da Laurinha também já está arrumada Agora só falta tirar eles do banho Laurinha Felipinho Acabaram o banho Vamos, tá na hora Já acabamos, mamãe Já acabamos Já estamos aqui Ai, até que enfim Vocês demoraram Eu fiz tanta coisa Enquanto vocês estavam tomando banho Tipo o que, mamãe? Tipo o que? Tipo arrumei a lancheira Arrumei mochila Separei o uniforme Nossa, você é muito rápida nessas coisas É porque senão vocês se atrasam Então vamos trocar logo de roupa Colocar o uniforme Sentem aí pra trocar, vai Tá bom, mamãe Filho, deixa a mamãe começar pelo seu irmão Que ele está aqui mais perto Então vamos lá, filho Tem que ser tudo rapidinho Porque senão a gente vai perder a hora Mamãe tem tanta coisa pra fazer Que ainda tenho que levar vocês na escola Porque hoje o ônibus não vai passar Ah, eu gosto tanto de ir no ônibus da escola É tão divertido É, mas hoje não tem jeito Vamos colocar aqui a sua blusinha Agora falta o short Deixa eu me vestir assim Prontinho Senta aí agora só pra calçar o sapato Deixa eu colocar aqui o seu sapato Outro pé Prontinho Prontinho, filho Você já tá arrumado Agora a mamãe vai arrumar a sua irmã Vem cá, Laurinha Você fica pra lá E a Laurinha vem pra cá Deixa a mamãe tirar também o seu roupão Assim pra trás Pronto Coloca a blusa Agora falta colocar o short Deixa eu arrumar aqui Prontinho, filho Agora senta aí que a mamãe só falta colocar o seu sapato Colocar um pezinho E agora o outro Prontinho Agora deixa a mamãe aproveitar e colocar logo a sua máscara Prontinho, filha Já tá com a máscara Filho, vem cá pra mamãe colocar a máscara Já tô indo, mamãe Vem rapidinho, rapidinho Já cheguei, já cheguei Deixa a mamãe prender aqui a sua máscara Olha, cuidado, hein Não se esqueçam de lavar as mãos Passar álcool gel Ai, filho, saiu Pode deixar, mamãe A gente não esquece, não A professora lembra isso o tempo todo na escola Ai, que bom Tem que se proteger Deixa eu ver Prontinho Agora é só pegar aí o material pra gente poder ir Mamãe, já pegamos tudo Já estamos com a lancheira A mochila tá ali atrás É só a gente descer com ela Ah, então vamos, crianças Que tá na hora Amiguinhos, nós já estamos com tudo arrumado pra ir pra escola Já estamos de máscara Pegamos lancheira, mochila E vocês? Vocês já estão indo pra escola? Ai, tô doida pra chegar na escola Fico com tanta saudade dos meus amigos Então, amiguinhos Se vocês gostaram desse vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Um beijo e até o próximo Tchau Tchau, amiguinhos Laurinha, pega a sua mochila E você pega a sua E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto